Bem-vindo ao canal Fisiquei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos ver essa questão do início de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 108. E se você não conhece a questão ainda, dá um pausa no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre a cama elástica e que um garoto vai ficar realizando um movimento periódico vertical. Então, ele vai ficar saltando, basicamente, nessa cama elástica, enquanto sobe e desce, sobe e desce e assim por diante. E a posição de equilíbrio será chamada aqui de altura zero, que é a posição de equilíbrio da lona dessa cama elástica. E com isso ele atinge uma altura máxima, uma altura mínima e assim por diante. Altura máxima, altura mínima e assim vai. Ele quer, então, o gráfico da energia cinética. E é só a gente lembrar que a energia cinética tem a ver com velocidade, né? Então, onde ele tem mais velocidade, o gráfico da energia cinética tem que ser maior. Onde ele não tem velocidade ou pouca velocidade, aí o gráfico da energia cinética tem que diminuir. Bom, o primeiro passo é a gente visualizar o que está acontecendo, né? Você tem que entender ali esse movimento na sua cabeça. O ideal, na verdade, seria até fazer um esboço, que eu já deixei preparado aqui. Três posições bem específicas. A gente tem a altura zero na hora que ele passa pelo nível da lona e, com isso, ele alcança para cima uma altura máxima, parando instantaneamente lá em cima. E que é importante, ele para instantaneamente. Ou seja, a energia cinética aqui tem que ser zero. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Na altura máxima, ele não tem energia cinética. A mesma coisa vale para a altura mínima. Quando ele produz a maior deformação da cama elástica, que é composta por várias molas, né? Então, ele também para instantaneamente para poder subir novamente. Então, aqui nessa posição, a energia cinética também tem que ser igual a zero. E é claro que no intermediário, na altura H igual a zero, é onde ele tem a maior energia cinética. É só você pensar o seguinte, durante a descida, a partir da altura máxima, ele tem que ganhar velocidade. Então, ele foi ganhando velocidade, ganhando velocidade, ele foi acelerando, 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 até chegar na cama elástica com muita velocidade, atingindo a sua velocidade máxima. A mesma coisa se você pensar na hora de subir. Depois que ele está lá embaixo, deformou o máximo da cama e começa a subir, ele também vai nessa subidia sendo acelerado para cima. Ou seja, nessa posição de equilíbrio, altura igual a zero, ou ele vai estar com velocidade máxima para cima, ou ele vai estar com velocidade máxima para baixo. E não importa para onde ele está indo. O que importa é que a sua energia cinética tem que ser máxima. E aqui, toma cuidado, porque quando ele usa a palavra equilíbrio, é comum a gente pensar que ele está parado. Mas isso não é verdade, isso não faz nenhum sentido. Nesse caso, numa oscilação, quando a gente fala posição de equilíbrio, a gente está se referindo à posição ali intermediária, uma posição central que o corpo fica oscilando em torno desta posição de equilíbrio. É como se fosse a posição em que o corpo está buscando o equilíbrio. E não que ele vai ficar parado, até porque equilíbrio é diferente de ficar estático, de ficar em repouso. Bom, só com essas informações, a gente já consegue eliminar duas alternativas. Se a energia cinética tem que ser zero nas extremidades e máxima no meio, isso por si só já elimina a alternativa letra A. Está vendo que ele faz na letra A o oposto, né? Ele coloca o zero no meio e a energia cinética máxima nas extremidades, isso não é verdade, e também elimina a letra E. Cabe a nós agora descobrir como que a energia cinética vai aumentando ou diminuindo, né? Será que é em forma de reta, é em forma de parábola, a parábola está para a direita, a parábola está para a esquerda e assim por diante. E aí tem que entrar um certo cálculo para a gente poder saber exatamente esse comportamento. Vamos pensar primeiro na hora que ele deforma a cama elástica, na hora que ele vai para baixo atingindo a altura mínima. Então, eu quero que você analise esse movimento aqui, ó. Onde ele tem que descer do zero para esse valor mínimo, que na prática é um valor negativo, né? Essa altura mínima tem que ser um valor negativo porque está abaixo do zero. A gente vai usar a ideia de sistema conservativo, até porque ele pede para desprezar atrito, né? Não teria por que a gente pensar que a energia dele vai ser aumentada ou diminuída, se ele fica só oscilando para cima e para baixo, submetido apenas às forças conservativas, que são a força peso e a força elástica. Escrevendo isso, equacionando essa conservação de energia, vai ficar algo assim, ó. A energia cinética mais a energia potencial elástica, que eu vou abreviar com PE, tá? Potencial elástica. Agora, isso tudo tem que ser a nossa energia total, que vai sempre se conservar. A energia total é um valor constante, é um valor fixo. A energia potencial elástica eu posso passar negativa, de forma que a energia cinética será toda a energia do corpo menos a potencial elástica. Você pode até se questionar assim, ah, mas tem uma variação de energia potencial gravitacional, já que ele tem que descer um pouquinho. Mas eu estou basicamente desprezando essa energia potencial gravitacional em comparação com a energia potencial elástica. Até porque, com certeza, né, essa energia armazenada nas molas é muito maior do que essa pequena diferença de altura entre uma posição e outra, tá? Bom, na hora que eu passar subtraindo, menos energia potencial elástica. E agora é só a gente lembrar como que se calcula essa energia potencial elástica. A energia total não interessa quanto vale, até porque nós não temos valores numéricos na questão. Eu só quero ver o comportamento matemático dessa energia cinética, ó. Isso vai ser um valor constante menos a energia potencial que varia como? Aí a formulazinha vai ser Kx² sobre 2. Opa, em que esse x de deformação eu posso trocar nesse caso para um h, já que na hora que ele desce uma certa altura ele está deformando a mola exatamente nessa altura. Então, eu tenho que ficar h ao quadrado, pelo menos quando ele vai para baixo, né? Quando ele vai para cima, esse h não tem nada a ver com deformação. Mas quando ele vai para baixo, a deformação é o próprio valor de h. Pronto. Agora dá uma olhadinha no nosso resultado. Dá uma olhadinha nessa expressão aqui, ó. Isso mostra que se a energia potencial aumenta com o quadrado da altura, na hora que esse menos aparece, né? A energia cinética tem que ser o contrário disso. A energia cinética tem que diminuir com o quadrado da altura. ou em outras palavras, esse gráfico aqui vai resultar em uma parábola com a concavidade para baixo. Se você não sabe o que significa isso, dá uma revisadinha na parte de gráficos de equação de segundo grau lá em matemática, tá? A gente sabe na matemática, pela análise matemática, que o que define se a concavidade é para cima ou para baixo, é o valor desse cara aqui que fica ao quadrado, né? Se ele é positivo ou se ele é negativo. Bom, com isso já dá para a gente ter uma noção ali do gabarito, mas vamos fazer uma análise também do que que acontece na hora que ele sobe. Então, é só a gente inverter aqui o raciocínio e pensar da figura do meio para a figura da direita. Você concorda que nesse caso haverá uma alternância de energia cinética e potencial gravitacional. Então, olha só como fica parecido a primeira linha da equação. A energia cinética mais a potencial gravitacional, que eu vou abreviar aqui com PG, tem que dar a nossa mesma energia total. Mesma energia total de antes. Agora, eu vou passar a energia potencial negativa e o cálculo de potencial gravitacional é um pouquinho diferente do gráfico de potencial elástica e é isso que vai acabar alterando o comportamento do gráfico na hora que ele vai para os valores positivos de altura. Vai ficar assim, ó. Energia cinética é algum valor constante menos o MGH, que é como se calcula a energia potencial gravitacional. Ou seja, analisando agora esta expressão, nós temos uma equação de primeiro grau ou uma função polinomial de primeiro grau. E por ter esse formato, por ter essa cara, o gráfico disso tem que ser uma reta. Se a energia potencial aumenta linearmente com a altura, então, a energia cinética tem que diminuir também do comportamento de uma reta. Vou escrever embaixo que isso aqui é uma reta decrescente, até porque aparece um valor negativo, multiplicando ali a variável H. Então, resumindo, na hora que ele desce, a energia cinética tem que decrescer ao quadrado, na hora que ele vai afundando na mola, e na hora que ele sobe, a energia cinética tem que decrescer de forma linear. Pronto, é só procurar o nosso gabarito, que vai ser exatamente decrescente a letra C. Parábola desse lado, justamente aquela parábola com a concavidade para baixo, e a reta decrescente nas alturas positivas. É uma questão bem interessante, dava para resolver também sem fazer todos esses cálculos, eu só fiz ali para ficar bem demonstrado, bem direitinho, só que era só você pensar, caramba, energia potencial elástica tem a ver com quadrado, energia potencial gravitacional não tem quadrado nenhum. Então, de uma forma um pouco mais lógica e menos matemática, dava para a gente ir bem confiante na letra C. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga também nas redes sociais para acompanhar meu conteúdo por lá, e se você quiser um curso completo de física voltado para o Enem começando do zero, acesse no site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado, e até a próxima.